Quando voa um avião, voa nele a mais bonita criação do homem, passar o metal, ave passa, Nosso jeito moderno de voar, nós que temos aviões e voamos com as nossas asas, Para nós ficou mais fácil desejar, e hoje vamos viajando pelo ar. Viajar, voa assim. FASP. Tudo para ter você a bordo.